Se a gente olha a agenda da transição ecológica, por exemplo, já discutimos nas duas casas e estamos com possibilidade de aprovação do projeto do mercado de carbono, que tem um potencial gigantesco de proteção das florestas, do potencial brasileiro nesse debate e que está para ser aprovado ainda esse ano. Aprovamos o hidrogênio verde, discutimos o eólico offshore. Tem um projeto que eu não sei que todo mundo conhece, que é o PATEM, que é um projeto de apoio a projetos de transição energética. Você tem uma gama de projetos que tem crescido, avançado nas duas casas e que a gente tem aproveitado. Semana passada estavam discutindo um pacote de enfrentamento às queimadas. Então, a gente tem conseguido, talvez, caminhar por outros temas que também vão ser e são fundamentais hoje para a nossa defesa. Quando a gente hoje fala de articulação política, a gente tem que pensar que a política mudou profundamente. Falei um pouco do orçamento, dessa quase independência hoje que os parlamentares têm das suas bancadas, porque eles têm um orçamento próprio, que muitas vezes passa o orçamento de prefeituras. Então, você tem capacidade de gerir um orçamento que prefeitos não gerem durante quase todo o seu mandato. Para além disso, os partidos são muito diversos. Então, o que é um partido aqui em São Paulo hoje, ele é muito diferente do que ele é na Bahia, do que ele é no Amazonas. Então, você tem uma dificuldade de construir uma aliança ideológica mesmo com todos os partidos, porque eles em si são muito profundamente diversos. E você tem também ali no Congresso bancadas que passam para além do que são os partidos. Então, a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada evangélica, o empresariado. São bancadas que são pluripartidárias e elas dirigem temas muito para além dos partidos. Então, qual é a saída para a articulação política? Como que a gente avança? Porque, no fim das contas, a articulação política tem como fundamento apoiar o nosso projeto, fortalecer o governo e colaborar para que a gente consiga construir instrumentos para que essas transformações sejam possíveis. Eu acho que tem uma questão que é fundamental. Acho que a premissa que a gente sempre estabeleceu não mudou. Governabilidade, apesar de ela ter mudado um pouco as características, esse governo de coalizão, que é uma coalizão agora não só executivo, legislativo, mas que passa muito também pelo judiciário. Essa governabilidade tem que residir num tripé, que passa pela atuação do executivo, passa pela atuação do legislativo, mas passa pela atuação também junto da sociedade. Então, pelo fortalecimento dos movimentos sociais, pelo fortalecimento dos partidos. Quando a gente fala de governabilidade, se a gente depositar todas as nossas fichas, as nossas crenças de que será possível construir uma nova governabilidade apenas com a articulação junto do Congresso, acho que a gente vai, de novo, perder. vamos se decepcionar, porque ou a gente tem a capacidade de construir forças que pressionam de fora para dentro o Congresso, ou somente esse cabo de força que existe entre executivo e legislativo, essa divergência, esse debate que se constrói entre esses dois poderes, ele vai ser insuficiente para que a gente consiga construir avanços.